Hoje eu quero trazer aqui no canal o filme Jean de Elman, um filme dirigido pela Chantal Ackerman, que chamou mais atenção nos últimos tempos, depois de ter sido colocada no primeiro lugar dos melhores filmes de todos os tempos na lista da Science & Sound. O interessante dessa lista é que ela é formada tanto por pessoas que são críticas de cinema, como também por realizadores. É uma lista também que é feita só de 10 em 10 anos, o que também traz outro tipo de tom pra ela. Afinal de contas, as listas que são mensais ou anuais, elas têm um peso menor. 10 anos é tempo suficiente para mudanças maiores nas temáticas que acabam sendo mais levantadas, pontuadas. E eu acho que é justamente isso que acontece aqui. Nós temos um filme dirigido por uma grande diretora do nosso cinema, mas que não necessariamente era tão conhecida assim. Uma diretora que fez muitos filmes e com esse filme, quando fez a obra, acabou ganhando uma exposição gigantesca no circuito de festivais, principalmente. Mas quando a gente pensa nela em primeiro lugar aqui, é muito interessante, porque é uma diretora, primeiro, e é uma diretora com um filme de 1975. O que pode traduzir para nós, numa leitura da lista, que existem várias diretoras ao longo da história do cinema que não tem esse mesmo reconhecimento e que cabe a nós também prestar atenção, investigar, não só ficar de olho nos grandes nomes de diretoras atuais, mas também diretoras do passado, que podem ter ficado de lado por motivos que hoje estão sendo quebrados mais e mais. É um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe que isso de fato está acontecendo. Falando sobre o filme em si, eu não acho que ele está em primeiro lugar apenas por esse primeiro fator que eu trouxe, mas sim pelo que ele representa quando a gente está falando do cinema de uma forma geral e principalmente da linguagem cinematográfica. Em outras edições da lista, a gente já teve Um Corpo que Cai, o famoso Vertigo de Alfred Hitchcock e também Cidadão Kane. Para muitas pessoas que me acompanham aqui, Poderoso Chefão ficaria tranquilamente nessa posição. E aí quando a gente fala de um filme como esse, o que a gente pensa inicialmente é, bom, primeiro preciso ir assistir. Eu particularmente só assisti esse filme porque eu vi ele na lista, não conhecia antes, nunca tinha passado na minha frente. Esse também é um poder das listas, não é mesmo? Muitas vezes elas revelam coisas para nós, revelam filmes que a gente não cruzaria o caminho. Isso é muito legal, é uma curadoria possível através das listas que eu valorizo muito. Às vezes a gente acha que listas são qualquer coisa, mas aqui teve um papel fundamental na minha experiência pessoal e acredito que vai ter também na experiência de muitas pessoas. O filme da Chantal Ackman, a Jeanne Gelman, conta a história de uma mulher que mora em um apartamento com o seu filho, passa o dia construindo uma rotina muito bem estabelecida, como a gente vai entender ao longo da obra, onde cada uma das coisas que ela faz tem um horário para começar e para acabar. Ela consegue algum dinheiro se prostituindo à tarde. Informação essa que o seu filho não tem. À noite, ela recebe o filho com um jantar e muito silêncio. O grande lance desse filme aqui é a construção do tempo em cada um dos planos. É um filme construído com 3 horas e 20. E isso não é à toa, tá pessoal? É parte das sensações e da proposta da diretora e do que ela está querendo construir para nós. Eu venho fazendo uma pesquisa indo atrás de filmes que expandem o tempo, que trabalham o tempo de uma forma diferente. Existe inclusive uma reflexão criada pelo Paul Schrader sobre o cinema transcendental. O que significaria isso? São filmes realizados por alguns diretores como o Bresson e a Sugiruoso, por exemplo, que esticam o tempo em um outro lugar. Eles dilatam o tempo dentro do cinema para que o público não tenha aquele corte esperado de um plano para outro ou o ritmo esperado que a gente está acostumado a ver em um cinema mais comercial, mais convencional. Ao dilatar o tempo, esses diretores estão propondo uma atenção maior do público com aquela obra. Você precisa se doar de uma forma diferente. Você entende ali que você não está assistindo a um filme convencional e que se você não prestar atenção, se você tiver distrações, você não vai estar de fato mergulhado ali naquela experiência. Então a Chantal faz a mesma coisa. Ela dilata o tempo. E qual é a esperança nesse transcender? A esperança é que quando você de fato tem um público que se dedica àquela obra, em determinado momento você transcende o tempo, você esquece a vida, você entra naquele universo 100% e geralmente acontece alguma coisa que vai realmente trazer o impacto ali para o público. Isso pode acontecer de diferentes maneiras, tá pessoal? Não é uma regra. Dentro desse filme aqui, acontece. Mas em algumas obras pode ser, por exemplo, um filme que não tem música alguma e de repente no final você tem uma música que gera um impacto gigantesco na nossa experiência. Isso porque ao longo desse filme aqui, da Jean Gelman, você tem vários padrões que estão sendo criados para o público. Padrões que são estabelecidos. O tempo de corte é outro. O ritmo é outro. Nós acompanhamos a rotina dessa mulher na sua casa. Nós passamos muito tempo com ela. Geralmente a gente só fica de fora quando os homens que visitam a sua casa vão com ela para o quarto. O resto a gente acompanha. E isso vai estabelecendo um ritmo. Um ritmo muito específico dentro dessa obra. E é muito interessante pensar que a diretora faz isso de forma proposital. Ela quer que você dedique esse tempo para o filme. E aí, as sensações que nós temos acompanhando essa obra são as mais diferentes possíveis. Algumas pessoas podem sentir tédio, sono ou então, de fato, mergulhar naquela obra e começar a acompanhar essa rotina. Começar a perceber os mínimos detalhes. Perceber as mínimas mudanças que saiam daquela proposta inicial que a gente estava vendo. E é claro, no final existe uma grande mudança que eu considero brilhante dentro dessa obra. E que fez a experiência toda valer muito a pena. O lance é que eu adoro ir atrás desses filmes. É claro que eu não assisto só filmes que dilatam o tempo, que buscam transcender. Porque, no fim das contas, nem todos os filmes conseguem transcender. Tem filmes que são só mais longos mesmo, no sentido de plano. Mas o diretor ou diretora não tem o mesmo controle que os grandes autores. E aí, a linha fica bastante tênue entre uma experiência que transcende e uma experiência que simplesmente é entediante. Isso também é muito possível, tá, pessoal? Não significa que planos mais longos garantem que essas sensações e que essas recompensas, ou então mesmo com as frustrações muito bem estabelecidas, de fato aconteçam. Então, eu gosto de ir atrás dos filmes onde isso, de fato, funciona. E, geralmente, a melhor forma de encontrar essas obras é escutando grandes diretores de cinema, grandes autores que recomendam essas obras pra nós. Então, quando a gente vai atrás de um Yasu Giruoso, por exemplo, é isso. Você vai encontrar se você se dedicar. E é legal, quando a gente pensa em filmes, quando a gente precisa se dedicar pra obra. Eu gosto disso. Não é o que eu faço o tempo todo, é óbvio. Eu gosto de ver filmes de gênero, que são outra experiência, que vão pra um outro lugar. Mas, quando eu vou me dedicar a um filme assim, eu gosto de, realmente, dar toda a minha atenção pra obra. E, geralmente, é isso que acontece. A gente vai pra um outro lugar. Com Jean Dialman foi isso que eu senti. É uma obra que fica em primeiro lugar e levanta vários debates interessantes. Mas eu acho que o mais interessante de tudo é, primeiro, o que eu falei aqui pra vocês. De que existem várias outras diretoras ao redor do mundo todo. E também diretores que não são norte-americanos ao redor do mundo, na África, na Ásia. Que estão pra serem descobertos ainda. Que precisam ser descobertos por nós, o público. E o segundo ponto é esse cinema que propõe uma linguagem cinematográfica muito diferente da convencional. Que vai pra um outro lugar, mas que entrega pra nós, o público, uma outra potência do cinema. Que é o que eu considero ser o mais legal. A imagem e o som juntas, né? O cinema, a linguagem cinematográfica. Ela tem possibilidades que eu acredito que a gente ainda não tenha nem mesmo começado a investigar. Isso muito pelas indústrias, pela necessidade de um retorno financeiro. Então, quando você consegue encontrar filmes que experimentam com a linguagem e vão pra um outro lugar e são bem-sucedidas. Cara, eu fico emocionado e principalmente muito empolgado pra encontrar mais e mais obras assim. Então, eu queria trazer um vídeo aqui no canal pra vocês sobre essa obra. Porque eu acho que a gente precisa falar sobre ela. A gente precisa conversar sobre esse filme. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês já assistiram, compartilhem aqui comigo. E também sobre todos os outros pontos que eu levantei aqui. Tá bom, pessoal? Eu espero poder trazer mais filmes diferentões aqui pra vocês. Porque é algo que eu tenho, na minha vida pessoal, feito bastante. Então, não conseguir trazer isso pro trabalho aqui, né? Vai ser difícil. Porque eu gosto mesmo é de compartilhar com vocês. Fechou? A gente se encontra no próximo vídeo.